A antiga morada dos índios Naua, esta cidade num barranco alto, de onde se aprecia um belo estirão do rio Juruá, é Rodrigues Alves. Fica na parte mais ocidental da Amazônia, com acesso a Cruzeiro do Sul e Mancio Lima, por estrada asfaltada. Faz tempo, os índios se mudaram para outras regiões amazônicas, mas deixaram aqui toda a beleza e alegria da aldeia. De certa forma, os jovens de hoje mantêm a tradição. São pessoas coloridas e sorridentes que agitam a cidade com música, literatura e boa política de amor à terra. Cidade rural, melhor dizendo, florestal. Rodrigues Alves se destaca pela produção de farinha, mas tem potencial para se desenvolver, por exemplo, com o ecoturismo. Os botos são vistos a toda hora no rio, abrindo a porta para o imaginário acreano, rico de lendas e mitos. Tchau. 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 Tchau.